O que levas na garrafinha E o que levas na garrafinha O que levas na garrafinha O que levas que tão bem cheira Lembranças do meu amor Que abala segunda-feira Que abala segunda-feira Segunda-feira tardinha E o que levas que tão bem cheira E o que levas na garrafinha Aperta-me a saudadinha Bem depressa amor se não Não chega a uma garrafinha Preciso de um garrafão O que levas na garrafinha E o que levas que tão bem cheira Lembranças do meu amor Que abala segunda-feira Que abala segunda-feira Segunda-feira tardinha E o que levas que tão bem cheira E o que levas na garrafinha A balas com pena minha Não demores por favor Se não enxerga a garrafinha Com lembranças de outro amor O que levas na garrafinha E o que levas que tão bem cheira Lembranças do meu amor Que abala segunda-feira Que abala segunda-feira Que abala segunda-feira Segunda-feira tardinha O que levas que tão bem cheira E o que levas na garrafinha E o que levas que tão bem cheira E o que levas na garrafinha E o que levas que tão bem cheira E o que levas na garrafinha O que levas O que levas na garrafinha O que levas que tão bem cheira E o que levas que tão bem cheira Lembranças do meu amor Que abala segunda-feira Que abala segunda-feira Segunda-feira à tardinha E o que levas que é tão bem cheira E o que levas na garrafinha Lembranças do meu amor Que a bala segunda-feira Segunda-feira à tardinha E o que levas que é tão bem cheira E o que levas na garrafinha E o que levas na garrafinha